Fala radiqueiros, vocês por aqui? É nada! Antes de começar o vídeo, aquele esqueminha básico Já deixa o seu joinha aqui do lado Se não é inscrito no canal, se inscreve Sininho, importante sininho Sabe por que a gente pede isso, galera? Porque isso ajuda muito a divulgar o canal Toda vez que a gente postar um vídeo, você vai receber uma notificação E vai vir correndo aqui, assistindo nossos vídeos Então vamos para as bizarrices dessa semana Correr normalmente é uma tarefa bem difícil É um hábito muito difícil de adotar Esse é meu irmão chamado Marcos Jorgens Acho que é assim que se pronuncia Participou de uma maratona em Hanover Correndo 42 km em 3 horas, 38 minutos e 27 segundos Só que o cara fez isso de costas Você imagina? Correr quase 4 horas, 42 km de costas Só acredito vendo Olha aqui, o cara manda abraço Não é o riff da galera Esse tempo que ele fez, que ele terminou a prova é muito bom De frente já é difícil, agora o cara mandou de costas Entendeu? Dá câmera lenta, pá, tranquilo Oh! Cara, muito curioso Realmente os alemães estão se superando A cada vez é uma coisa nova, é uma humilhação nova Esse praticamente é um 7x1 para o mundo Imagina correr sem saber o que está vindo por trás, cara Pô, sei lá, vai que você encontra um Zambolt fazendo raio Ou então o Mike Tarsen, um paradão aqui, ó Ou um cone mal intencionado Mas Salve de palma para o alemão, mano Vamos para o próximo Não, e esse lance no campeonato tailandês Duas equipes locais se empataram no tempo normal em 2x2 E após 19 cobranças 19x19 para cada lado No último pênalti Com o goleiro batendo Olha o que aconteceu nessa cobrança O sopro de Jesus tem poder nesse lance? Foi um sopro de Deus ali, rapaz Pois é, galera Tudo que sobe e desce E às vezes desce com efeito Pô, que zica, mano Ah, se isso acontece com o meu time Eu ia ficar puto, velho Eu ia para o estádio, mas Toda vez que tivesse pênalti Eu ia levar uma biruta para o cara saber onde estava entrando, mano Ia ficar o tempo todo assim, velho E na China eu acabei de descobrir Por que que eles estão pegando só jogadores top de vários times do mundo Inclusive aqui do Brasil Porque os jogadores da base simplesmente tem que lidar com isso Os jovens jogadores da China Têm que lidar com uma árvore no meio de campo Ah, aí fica difícil, né Produzir jogador Pelo amor de Deus Se essa moda vem para o Brasil Fodeu Porque se essa árvore fica ali no ataque Ou no sombra Com laranja para você pegar e comer o que você quer Só vai ter atacante Walter no futebol brasileiro, velho Acabou Então é isso, galera Até segunda que vem Às nove da noite Dá aquele joinha Se inscreve Ativa o sininho Até semana que vem Tchau